E aí E aí E aí salve galera Kantox mais um vídeo de test drive aqui nesse mês galera golfe um jogo aqui que eu recebi das desenvolvedoras aqui é versão de pc é o jogo está em early access vamos ver qual é o vídeo desse jogo e é isso aí vamos lá o que eu sou aquário o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.